Estamos aqui no espaço Nono Jazz, do meu lado, Nono Ritter, a empresária, dona do espaço, que está trazendo para Montenegro rock de galpão. Me fala mais sobre o evento. Bom, o evento é sexta-feira agora, dia 1º, às 20h30. É o rock de galpão, que acho que todo mundo conhece, que é um projeto especial da banda Estado das Coisas, onde eles mestram as sonoridades aqui do sul do país com as mais contemporâneas e universais formas de fazer música. Então, por isso, rock de galpão. E está vindo para cá o Tiago, o Rafa, o Guilherme, o Mestre Kó e o Diablo Júnior. Eles vão estar aqui na sexta-feira com a gente. Esse projeto tem a direção artística do Ike Gomes e é muito legal. E assim, eu estou muito feliz, porque é mais um evento que eu consigo fazer aqui, trazer para Montenegro. E esse cantinho que eu fiz para isso, para trazer um pouco de paz, de amor, de vida, porque a gente está meio perdido. E como eu penso que todo mundo é um mesmo, eu estou até dizendo assim, que se dane quem não tem amor, sabe? E que a gente se una, todos que têm esse amor, essa vontade de mexer com esse mundo louco, que a gente consiga se unir. E eu estou fazendo a minha parte, para mim, a arte é transformadora. E eu sei que a gente vai conseguir. Amazônia é a gente, violência é a gente, morte é a gente, fome é a gente, não é lá, lá, lá. Fronteira é uma linha imaginária, como eu já li uma vez e nunca mais esqueci. Então, eu queria muito que todo mundo se unisse a essa tribo aqui. E que a gente conseguisse levar muito amor, música, teatro, dança, poesia. Então, todo mundo está convidado para vir aqui no meu espaço. E os ingressos, Nonô? Os ingressos estão à venda no Espetinho, lá no Capitão, né? O Clube do Espetinho, na Cabral Tintas, aqui no espaço, Nonô Jazz. E pode ligar para mim, que é o 996-76-3831. E eu queria agradecer muito a força da TV Cultura e do Jornal IBIAR, que estão juntos aí nessa luta por um mundo melhor. Muito obrigado. Espero todo mundo aqui, tá? Beijo. Muito obrigado. TV Cultura do Vale, a arte está na vida.